Oi oi meninas e oi oi meninois Bom, hoje estou aqui pra iniciar o vlog do meu ano novo Na verdade eu já voltei, já, já, já é dia, já é 2016, já é o dia 1º de janeiro Mas resolvi iniciar depois, porque sei lá Mas enfim, eu queria desejar um feliz 2016 pra vocês Eu sei que vocês já vão estar vendo esse vídeo depois do dia 1º, mas enfim Eu queria agradecer muito por esse ano, porque esse ano, nossa, eu olhei veram todo Porque esse ano foi muito importante pra mim em matéria do canal e tudo E isso tudo eu dei pra vocês Então, eu espero muito que vocês gostem do vlog Agora fiquem com os fogos e com as fotos Beijão 57 Ah! O que é isso? 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58 57 59 58 59 59 59 59 59 60 Ninguém tá feliz com o novo. Ele já tá no novo. O Niterói está na noite. E aquele ali? É só mesmo. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí.